Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Pode atirar tantas pedras, yeah Vrou em frente do meu caminho, hoje eu vou juntar essas pedras, yeah Pra poder reconstruir o meu castelo Eu sei que nunca estou sozinho, Deus está em frente do meu caminho Um dia construir o meu ninho, I'm gonna fly tipo só um passarinho Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Não perca a força, tenha esperança Na confiança, ganha a vitória Acredita no amanhã, se hoje deu errado É depois do pior, é depois do pior que vem o melhor Acredita em ti, meu brother Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor O sol já nasceu, amanhã é outro dia, nigga Erga tua cabeça juntos, vamos até a luta Não espera ajuda dos cortes, nigga Vai atrás dos sonhos Não fica de braço cruzado, nigga Do que estás à espera Believe in God Várias oportunidades e a sua espera Vai é a batalha Don't lose your focus, don't lose the dream Just for a damn Just for a damn Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Eu sei que está difícil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Eu sei que está fácil, mas não perca o feeling Please don't lose the focus, porque amanhã vai ser melhor Eu sei que está fácil, mas não perca oividade Presta mais luz, porque amanhã vai ser melhor